Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui começando mais um momento Saberes e Viveres. Só recapitulando, aqui a gente discute sobre vários temas relevantes, interdisciplinares, que vocês podem levar para vários espaços da sua vida, para sua escola, para sua família, certo? O tema de hoje, eu gosto muito de falar sobre isso, acho que é necessário, são as mulheres na ciência. E aí, do que você acha que a gente vai falar? Como é que você acha que a gente vai abordar isso aqui? Pois é, as mulheres, elas têm aí uma história na humanidade, em todos os países, em todas as civilizações, de luta por liberdade, por direitos mínimos, por reconhecimento, respeito, isso vem de muito tempo, infelizmente, até hoje, existe. E dentro desse campo da ciência, dos cientistas, não é diferente, não, certo? A gente vai conversar hoje com uma pessoa muito legal, muito especial. Eu trouxe para vocês uma convidada retada, mulher, nordestina, nasceu lá em Caruaru, Pernambuco. Ela é bióloga, doutora em biologia vegetal e hoje ela é professora da Universidade Federal de São Paulo. O nome dela é Laura Leal, ela foi professora aqui também na Uefes por um período, e nessa época foi minha orientadora de mestrado, certo? Antes de Laura começar a falar, eu vou fazer minha audiodescrição para vocês, tá? Meu nome é Felipe Passos, eu sou professor aqui da rede municipal, sou um homem branco, de cabelo preto, meu cabelo está um pouco curto ainda, uso um óculos de armação azul, estou vestindo uma camisa amarela e por cima dessa camisa um jaleco branco. Atrás de mim tem aqui um painel com a logomarca da prefeitura e do caminho da educação. Laura, com você. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, ainda não sei quando é que a aulinha vai passar para vocês. É um prazer estar conversando com vocês, conversando de algum jeito na Bahia de novo, que me acolheu por tanto tempo. Então, eu sou Laura, sou professora aqui na Universidade Federal de São Paulo, trabalho com ecologia vegetal. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos na altura do ombro, cabelos escuros, estou vestindo uma blusa preta e atrás de mim eu tenho uma parede bege sem nenhum outro detalhe. Opa, beleza. Então, Laura, vamos aqui voltar um pouquinho no tempo. Estamos lá em Caruaru, Pernambuco, nasce Laura, essa menina nordestina. Como é que essa menina que nasceu lá em Pernambuco, Caruaru, ela chega na ciência? Qual é a sua trajetória? O que é que você buscou para se tornar essa figura que, às vezes, quando é mais novo, a gente tem uma figura mística, né? O cientista de jaleco branco num laboratório, né? Como é que você chegou nesse campo do conhecimento, assim? Bom, isso é engraçado, porque eu nunca tive esse contato com a imagem do que é o cientista, né? Não é propriamente dito, mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e meus pais sempre estimularam muito a minha curiosidade e eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu brinco que até hoje a única coisa que eu sei fazer direito é estudar, assim. Então, meus pais foram sempre alimentando essa minha vontade de estudar, essa minha curiosidade e na hora de escolher uma profissão, eu queria uma profissão que eu pudesse continuar estudando e que eu pudesse continuar estudando biologia, que era a área que eu mais gostava de estudar na época da graduação, né? E aí eu escolhi fazer bacharelado em ciências biológicas e aí foi quando eu tive contato da figura do cientista, né? E foi quando eu comecei a entender que eu talvez quisesse aquilo para mim, né? Já que eu ia poder juntar a minha curiosidade pelas coisas e a minha vontade de estudar, né? Eu ia tentar entender coisas, matar a minha curiosidade estudando para o resto da vida. Então, foi aí que eu comecei a pensar em ser cientista. Massa, massa. Antes de a gente chegar com esse tema de ciência e mulher na ciência, né? As mulheres dentro desse campo, eu vou fazer um pequeno desvio, porque eu acho que para a gente discutir o que a gente vai discutir, a gente precisa entender dois termos, né? Dois assuntos, assim, que, querendo ou não, vão entrar na conversa. Existe muito disse-me-disse, tem muita gente que fala o que não sabe, tem muita gente que não sabe, tem gente que sabe, fala e não é ouvido. Então, assim, vamos tentar definir. O que é feminismo, porque tem muita gente que fala sem saber na internet, e o que é misoginia, porque eu acho que tudo é fundamental nessa discussão do papel da mulher na ciência. Sim, é bem importante essa diferenciação, né? E ultimamente, acho que mais do que nunca. O feminismo, ela é uma corrente filosófica que defende a igualdade entre gêneros. Então, é muito comum a gente ver, às vezes, o feminismo sendo colocado como o contrário do machismo, como se machismo fosse o preconceito contra as mulheres e o feminismo fosse o preconceito contra homens. E isso não tem nada a ver. A ideia do feminismo, na verdade, é que não existe a diferença entre gêneros quanto aos nossos direitos dentro de uma sociedade. Que homens e mulheres possam ser tratados igualmente e que possam ter as mesmas oportunidades, né? Então, no fundo, o que o feminismo quer é igualdade. Que mulheres não sejam preteridas, que não sofram preconceito, simplesmente pelo fato de elas serem mulheres, né? E a misoginia, ela é uma característica que é muito intrínseca do machismo, né? Não do feminismo, mas do machismo. Que essa cultura de raiva, de ódio, de preconceito, com tudo que vem do universo feminino, e é muito comum a gente observar isso no nosso dia a dia, né? Então, um menino que joga bola mal, futebol, ele joga como uma menina. Então, é ruim ser uma menina, né? Essa é a ideia que a gente passa, né? Um menino que gosta de cor rosa, ele é menininha. Um homossexual, ele é problemático, principalmente se ele for afeminado. Então, tudo que vem do universo feminino é interpretado como um ruim, né? Eu lembro quando eu estava no trânsito, assim que eu comecei a dirigir, uma das coisas que mais me chamou a atenção é isso. Sempre era porque era uma mulher dirigindo, né? Eu conhecia muitos mais homens barbeiros, mas direção não é para a mulher, né? Então, a gente dirigindo é uma direção ruim, porque o que uma mulher faz é ruim. Então, isso é a misoginia. E é importante perceber que a misoginia não tem nada a ver com atração pelo outro gênero, né? Porque é muito comum a gente ouvir isso. Ah, mas eu sou casado com uma mulher. Eu tenho filha mulher, eu não sou misógino. Não tem nada a ver. Você pode se casar com uma mulher, você pode ter filhos mulheres, você pode ter relação com uma mulher e, mesmo assim, odiar o mundo feminino. Você vai ter uma mulher que vai ser sua esposa, mas você não gosta de conversar com ela, você critica quando ela dirige, você reclama de tudo que ela faz. Quando é a sua hora de lazer, você quer estar com seus amigos homens, você então tem uma mulher, mas você não necessariamente gosta do que vem do universo feminino. Então, isso é a misoginia. Muito bom, muito bom. Quer dizer, bom ou não, né? Muito ruim, muito ruim. Muito ruim. Então, Laura, durante essa sua trajetória na ciência, você teve que enfrentar episódios de misoginia. E eu ainda vou além, né? Falando agora do nosso local dentro do país, da nossa região dentro do país. A gente sabe que muitos locais, muitas outras populações, por motivos diversos, têm uma certa aversão ao Nordeste. E nós estamos falando aqui, um baiano e uma pernambucana, com nossos alunos da rede municipal, feirenses, baianos, nordestinos. Então, acho que é bom a gente ficar ligado que esse problema é real, né? Do seu ponto de vista, na sua trajetória, você enfrentou esses problemas de xenofobia e misoginia? Vou por partes, né? Vamos começar pelos problemas de misoginia. Sim. E eu acho que essa vai ser a resposta de qualquer mulher dentro do ambiente acadêmico, ou qualquer cientista que vocês perguntem, a resposta vai ser essa. Sim, porque o ambiente acadêmico, ele sempre foi um ambiente muito masculino, né? Vamos fazer um exercício aqui. Se eu pedir para todos vocês pensarem na imagem de um cientista, possivelmente a imagem que vai vir na cabeça de vocês é de um homem, cabelo assanhado, num jaleco, né? Uma pessoa com jeito super alternativo. E essa é a imagem que é apresentada para a gente, porque por muito tempo, de fato, a ciência foi majoritariamente masculina, né? Então, hoje a gente tem mulheres que se arriscam dentro desse universo masculino, e é óbvio que dentro do universo masculino vai ter uma série de pessoas que rejeitam o feminino, né? Então, o jeito da gente é errado, a forma com que a gente faz ciência é errada, mas simplesmente porque a gente faz ciência e se comporta de um jeito diferente. E o diferente não está errado, né, gente? O diferente é só diferente. São jeitos diferentes de se fazer a mesma coisa. Então, sim, todos nós que entramos, um momento ou outro na nossa carreira acadêmica, a gente passa, sim, por momentos de misoginia e preconceito dentro da academia. E a gente, desde muito cedo, tem que aprender a enfrentar isso de alguma forma, né? Quanto à xenofobia, também. Essa é mais velada, né? A gente demora um pouco mais a perceber porque vem nos detalhes, nas conversas e coisas do gênero, né? Mas eu tendo a achar que essa xenofobia vem muito ao contrário da nossa competência. A gente é muito competente. Nordestina um povo muito forte, que dá nó em pigo d'água, que está acostumado a se virar frente às adversidades, a viver com pouco e fazer muito. A gente tem muita garra e ânimo de fazer as coisas. E eu acho que a xenofobia do pessoal daqui, né, para o Nordeste, vem muito por desconhecer a nossa história e também muito por medo quando eles conhecem a gente no dia a dia. Assim, isso assusta. E aí, no fundo, isso é um jeito das pessoas botarem para fora os seus medos e manterem a gente no lugar, assim. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo a lidar e entende que não é uma questão com a gente, né? A xenofobia não é uma questão conosco. É uma questão com a pessoa que não resolveu bem os seus problemas com as diferenças dos outros, né? E que se coloca numa situação de superioridade, né? Exato. Então, por si só, você se colocar nessa posição já demonstra uma falta de compreensão do mundo, né? E assim, no período que eu estive no contato com esse ambiente científico, né, que eu estive lá no laboratório, eu vi que passaram, em três anos, quatro anos, passaram pessoas de todos os estados, praticamente, de todas as regiões do país, no meu laboratório aqui em Ferreira de Santana. Então, eu imagino que numa universidade em São Paulo, que é um grande centro urbano do Brasil, você deve ter contato com gente do Brasil todo aí, né? Sim, mas isso é interessante, assim. Dentro do ambiente acadêmico, como a gente tem esse costume de migrar muito, de visitar laboratório, de fazer isso, fazer aquilo, eu não sinto tanto preconceito. Eu sinto mais fora do ambiente acadêmico. Nas relações dentro da cidade, nas relações quando eu tenho que ir para a parte administrativa da universidade, mas na parte de pesquisa, eu não sinto tanto, porque eu acho que é isso, a ciência, ela já tem essa ideia de não ter barreiras geográficas, né? Então, eu sinto menos. Mas na cidade, eu sinto mais. Menos mal, né? Deixa eu ver qual é o próximo tópico que a gente vai conversar. Bom, a gente está falando com o pessoal do nono ano. Então, com certeza, ao longo desses vários anos aí de escola, eles já tiveram contato com pessoas importantes, cientistas importantes, historiadores importantes, filósofos importantes. E muito provavelmente, se a gente for fazer esse exercício que você propôs no instante, os nomes que vão vir na cabeça deles, as imagens que vão vir são imagens de homens, né? O que é que explica que a mulher seja tão invisibilizada na história, né? Não só da ciência. A gente está falando de ciência, mas eu acho que pesquisadores, que não deixam de ser cientistas em todas as áreas, né? A gente vê essa imagem do masculino, de Einstein, de Freud, e não de mulheres. É, isso é interessante, porque esse é resultado de um viés da nossa cabeça e de como a gente molda o nosso conhecimento à medida que a gente vai crescendo, né? A gente fez esse exercício de pensar no cientista e que provavelmente o que veio na cabeça da gente é uma imagem muito parecida com a do Einstein, né? Que fica fixada como ideia de cientista. Mas se eu pedir para vocês pensarem em uma ideia de um enfermeiro, médico, professor, na nossa cabeça, novamente, vai vir uma imagem feminina, né? E isso é porque à medida que a gente cresce é apresentado para a gente como coisas que pertencem ao universo masculino e coisas que pertencem ao universo feminino. Então, o quarto de um menino é um quarto que vai ter ferramentas para montar carro, vai ter peças de Lego, vai ter coisas para incentivar a ideia de construção, de fazer coisas, de descobrir coisas, né? O mundo dos insetos, meninas que brincam com insetos é coisa de menino. Meninas é ECA, não mexe nos insetos. Quando a gente vai para o lado das meninas, a gente é sempre ensinada a coisa do cuidado, né? Nosso quarto é rosa, a gente ganha bonecas para tomar conta, para brincar de casinha, para cuidar, a gente ganha um kit médico. Então, a gente sempre está ligado, quando a gente cresce e se torna adulto, a gente termina ligando profissões de cuidado às mulheres. Então, a nossa cabeça faz essa conexão automática. E profissões que são mais pragmáticas, mais diretas, que envolvem liderança, pragmatismo, descoberta de coisas com o universo masculino. Então, é por isso que, por mais que hoje a gente tenha muitas mulheres atuando na ciência, e que mulheres sempre tenham estado dentro do ambiente científico, que isso é importante falar, não é que agora as mulheres estão fazendo ciência. A gente sempre esteve fazendo ciência, mas quem levava os méritos pela nossa pesquisa eram os homens, porque a gente não era permitido atuar nessa profissão. A gente ficava como ajudante de laboratório, né? Porque ajudante pode. Ajudante é uma profissão feminina, né? Então, o que a gente tem... As mulheres são invisibilizadas, porque quando a gente pensa nessa carreira que por séculos foi masculina, a gente vai continuar lembrando dos cientistas homens. É uma forma do nosso cérebro organizar informações e lembrar dessas informações quando é necessário. Parece muito com o algoritmo do Google. Se vocês procurarem por imagens de cientistas, vão aparecer vários homens. Se vocês procurarem imagens de professor, vão aparecer várias mulheres. É a mesma forma com que o nosso cérebro funciona. Eu fico muito chateado quando estou preparando alguma aula, algum slide, e a gente tem muita dificuldade em encontrar pessoas fora do que é esperado. Infelizmente, a gente vive num planeta onde existe racismo. E aí, se eu procuro, por exemplo, crianças negras para colocar em situações diversas nas minhas aulas, é muito difícil você encontrar imagens que não estejam associadas à pobreza e ao crime. Isso é horrível, péssimo. Google, pelo amor de Deus. Vamos consertar esse negócio aí. E mesmo isso, mesmo quando você encontra cientistas mulheres, você vai encontrar brancas. Você vai ter muito mais dificuldade em encontrar cientistas mulheres negras, porque você adiciona uma dupla camada de invisibilidade. Porque também é uma profissão que é associada a uma elite branca e que normalmente não é associada a pessoas negras, né? Porque no Brasil existe essa segregação e essa relação entre classe e cor, infelizmente. Então, essas minorias se combinam de alguma forma. se somam, né? Já que a gente falou dessa invisibilidade e que tem mulheres, tem figuras importantes na história da ciência no Brasil e no mundo, eu queria pedir para você trazer alguns exemplos para os nossos alunos conhecerem mulheres importantes e que construíram esse conhecimento que a gente tem hoje. Claro, tem muitas. Fiz até uma listinha para não ficar aqui citando nomes, né? De maneira desenfreada. Mas eu separei mulheres que foram muito importantes na construção do conhecimento que a gente tem hoje, mas que não estão mais vivas para vocês conhecerem o legado dessas mulheres. Uma fora do país e uma brasileira. E selecionei pesquisadoras que fizeram toda a diferença nesse momento que a gente está vivendo na busca da vacina do Covid e no combate a esse vírus que tanto está atormentando a nossa vida, né? Então, historicamente, eu vou citar dois nomes para vocês. O primeiro, acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é o da Marie Curie. A única pesquisadora a ganhar dois Nobels, um de Física e um de Química. Uma gigantesca pesquisadora numa época em que ninguém sonhava em poder fazer ciência e ter um laboratório seu. Então, ela teve que vencer muitas barreiras para conseguir se estabelecer como cientista e ganhar o reconhecimento pelo que ela encontrou, pelos elementos químicos que ela encontrou. Então, recomendo. Tem vários filmes sobre a Marie Curie e tem muita informação sobre ela na internet. Recomendo que vocês pesquisem. Aqui no Brasil, eu recomendo vocês buscarem mais informações sobre a Berta Lutz. A Berta Lutz é filha de um alemão que migrou aqui para o Brasil na época da Segunda Guerra. E ela basicamente fundou a biologia, principalmente a herpetologia aqui no Brasil. Então, ela tem uma história linda. Sou super fã da Berta Lutz. Acho que vale muito a pena vocês lerem mais sobre ela. E foi ela uma das primeiras a abrir espaço para as mulheres na ciência, porque ela também não só atuou na academia, como atuou dentro do cenário político, lutando por o direito das mulheres. Então, ela é uma mulher sensacional. E como pesquisadoras mais recentes, eu cito aqui no Brasil duas pesquisadoras, que é a Esther Sabino e a Jaqueline Góes de Jesus, com a observação de que a Jaqueline Góes de Jesus é baiana, bióloga aí da Bahia. Elas duas fizeram o primeiro sequenciamento do COVID aqui no Brasil. Logo depois, a gente tem o primeiro caso de COVID identificado aqui. Então, elas fizeram todo o sequenciamento genético e permitiu que a gente estudasse e avançasse na busca de um tratamento. E fora do país, eu queria citar a Kathleen Caricó, que é uma eslovena que fez toda a tecnologia base para o desenvolvimento da vacina da Pfizer, a vacina de RMA. Então, também foi uma mulher. É importante salientar que a vacina da AstraZeneca também foi liderada, o grupo de pesquisadores que desenvolveu também foi liderado por uma mulher. Então, isso é importante deixar claro, né? Por que eu estou colocando isso? É que a gente faz diferença, a gente é muito boa no que a gente faz e a gente resolve problemas, né? Então, apesar da gente estar vivendo num mundo masculino, da gente lembrar de homens cientistas, quem está carregando a ciência também são as mulheres, né? E a gente tem liderado projetos que são muito importantes para a sociedade como um todo. E aí, talvez, quem vai aparecer na mídia não sejam essas mulheres que você citou, né? Talvez seja o diretor executivo da Pfizer, né? Por exemplo. É importante pensar, se a vacina, acho que eles dizem que a Pfizer fosse feita por um homem, será que a gente não já teria visto o rosto desse homem? Por que até agora a gente não viu o rosto dessas mulheres que produziram essas vacinas? Isso é uma coisa importante para a gente pensar. É para dar aquela cutucada aí no cérebro. Bom, falando em pandemia, a pandemia mudou, assim, o planeta, né? Acho que a gente não vai voltar nunca ao que éramos antes. Muita coisa vai mudar, algumas coisas vão permanecer, lógico. Você acha que o papel das mulheres está sendo revisto e revisitado nesse cenário caótico que a gente vive? Alguma coisa mudou para melhor, para pior? O que você acha? Olha, eu acho que o papel, ele... Eu gostaria de separar em dois momentos, né? O começo da pandemia e a pandemia que a gente está vivendo agora. No começo da pandemia, ficou muito claro que o papel feminino, ele precisa ser revisto porque a gente começou a ter jornadas triplas, quádruplas de trabalho, né? Já que a gente ficou todo mundo trabalhando em casa. Então, em casa, a gente tinha que ficar responsável pelos filhos que estavam em casa, pela alimentação da casa, do trabalho e de sobreviver na pandemia, né? Então, começou essa discussão, mas ao longo do tempo a gente voltou a se acostumar com essa condição e eu vi um pouco dessa discussão cair. Mas eu percebi que muitas mulheres acordaram que nunca tinham parado para pensar sobre isso ou que achavam que não eram feministas. Nesse momento, pararam para perceber que tinha alguma coisa errada, que não era justo o que estava acontecendo, né? A gente está tão sobrecarregada nesse momento. Então, eu acho que do ponto de vista da vivência feminina, muitas de nós começou a entender isso de maneira mais profunda porque começou a sentir na pele, né? Do ponto de vista profissional, eu acho que não. Por quê? Não vi muitas melhoras. Porque tem uma frase da Simone Beauvoir que é muito real, que é assim, os nossos direitos eles são concessões, eles não são direitos. Então, a gente ganha espaço na sociedade quando as vacas estão gordas, mas quando as vacas estão magras e a gente vai começar a competir por coisas, por trabalho, por posição de trabalho, por seja o que for, esses direitos são tirados para que os homens ocupem esse lugar novamente, né? E a gente está vivendo uma época de vacas magras, a gente está vivendo uma época que está difícil encontrar emprego, a gente está vivendo uma época que está difícil a gente encontrar postos de saúde, vagas em UTI, e todas as métricas mostram que nesse momento mulheres estão em desvantagem nessa competição por tudo isso, inclusive leitos de hospitais, por exemplo, que é uma loucura, mas se viu que se uma mulher e um homem disputassem o mesmo leito do hospital, existia uma probabilidade maior de homens conseguirem esse leito em relação às mulheres. Não estou dizendo que isso é proposital, tá, gente? Que o médico foi lá e fez essa decisão. É o viés da nossa cabeça de atribuir mais valor às coisas do universo masculino que do universo feminino, porque a gente cresce numa sociedade estruturada no machismo, né? É o machismo estrutural, né? Então, eu acho que no momento não, mas eu espero que agora que a gente tomou mais consciência disso, quando as vacas gordas retornarem, a gente possa ter mais força para ocupar esses espaços. Nosso tempo está quase acabando, e aí eu acho que é super importante a gente rever o nosso papel, agora estou falando de mim e dos meninos que estão aqui assistindo a gente, né? Beleza, um homem, um rapaz foi lá, conheceu esse tema e identificou o problema. O que é que a gente pode fazer para tornar esse lugar, esse momento onde a gente vive ideal, melhor para as mulheres? Eu acho que o primeiro passo é ter consciência de que a gente tem esse viés, de que a gente gosta mais, e se associa mais, de dar mais valor a coisas e... a coisas do mundo masculino, que são coisas da nossa criação. E isso não é exclusividade de homens, mulheres também dão mais valor a coisas do universo masculino, porque a gente é ensinada a colocar os nossos maridos, os nossos filhos em primeiro lugar e a gente ficar em segundo lugar. Então, acho que entender que a gente tem esse viés é um primeiro passo e aí entendendo o que a gente tem, a gente precisa combater esse viés no nosso dia a dia. É se policiar para não fazer uma piada machista, é se policiar para dar um cutucão no amigo que está menosprezando alguma coisa, atribuindo o valor do mundo feminino, que chama um amiguinho de menininha, que o amigo que joga mal joga feito mulher, A gente tem aí a Marta, que joga melhor do que todos os homens já jogaram futebol na vida. Então, parar de fazer essa conexão ao longo da vida e pedir que outros amigos e colegas também não façam é uma coisa importante para a gente quebrar essa cultura. E já é muito. E crescendo nessa cultura, vocês vão virar adultos que não vão repercutir esse tipo de viés inconsciente. Vocês não estão fazendo de propósito, mas a gente replica isso. E ao replicar, a gente está sempre menosprezando e fazendo com que mulheres tenham mais dificuldade de conseguir as mesmas coisas do que os nossos colegas homens. Isso não só no ambiente científico, na sociedade como um todo. Beleza. Super rapidinho, só para finalizar, a nossa aluna aqui da Rede Municipal de Ferreira Santana falou, tá aí, gostei dessa moça, quero ser quem é ela, vou ser cientista. O que é que essa mulher, ou mesmo os meninos, o que é que eles devem procurar numa carreira científica, se tem algo que você possa dizer assim, ah, vá por aqui, por aqui. E o que é que as meninas precisam estar atentas para agir assim que algo começar a ir de encontro a ela, o que é que ela precisa estar atenta para agir logo no início? Bom, quer ser cientista? Seja muito bem-vindo, nosso país precisa muito, é um país com muitos problemas e o que a ciência faz é resolver problemas. Então, se você é uma pessoa que tem ânimo e disposição para resolver problemas, você adora resolver problemas, fazer uma pergunta e achar uma resposta, é isso que o cientista faz a vida inteira. Mas estudando muito, então ciência é para quem gosta de estudar, a gente vai estudar muito. Então, se você reúne essas características, manda ver, estuda muito, pesquisem sobre os cursos que te permitem fazer ciência numa área que você tem interesse, e deixe a sua cabeça livre para fazer perguntas, né? Não tem pergunta boa, pergunta ruim, tem pergunta. E o cientista é aquele ser que se pergunta sobre tudo o tempo inteiro, né? Então, não cortem o cientista que vive dentro de vocês, continuem fazendo perguntas sem se preocupar se elas são perguntas maravilhosas ou perguntas ruins. Isso não existe, tá? E para as meninas, desde muito cedo, vocês vão ter que prestar atenção a pessoas que vão dizer que aquilo não é para você, né? Ah, e uma menina que vai ficar no mato, que vai fazer coleta, que vai ver planta, ver bicho, trabalhar com a natureza. Não, vai fazer medicina, vai fazer enfermagem. Então, prestar atenção nessa sociedade que vai te dizer que aquilo não é para você. Qualquer coisa é para nós. A gente pode fazer qualquer decisão, a gente pode fazer qualquer curso, né? Não existe isso de cursos de menino e cursos de menina. Vocês podem o que vocês quiserem. Então, acho que o que vocês têm que prestar atenção é isso, é na sociedade tentando manter vocês numa caixa que nem sempre é a caixinha que vocês querem. E está tudo bem. Maravilha. Gente, que prazer te rever, Laura. Eu não sei se eu falei no começo, gente, mas Laura foi minha orientadora no mestrado. Aprendi demais com ela. Minha trajetória ali dentro da ciência, que não parou, mas a parte mais prática foi sobre orientação dela. E foi, assim, um prazer enorme te rever e falar com vocês sobre esse tema que eu acho tão importante pra que nossas meninas, nossa sociedade, nossos meninos também abram a cabeça e parem com certos comportamentos que são construídos ao longo da história. Certo? Quer falar mais alguma coisa, pessoal? Só isso, gente. Foi um super prazer conversar com vocês. Espero que muitos de vocês tenham parado pra cogitar a ciência como um caminho pra vocês seguirem. Uma alegria ver o Felipe passando pra vocês um tanto do que ele recebeu de aprendizado, passando pra frente esse conhecimento que é tão importante. Aproveitem muito. O Felipe é um super professor. Ah, que legal. Obrigado. Gente, a gente se vê semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.